Foi bom encontrar com você O ano inteiro Pode crer, foi legal te encontrar Foi a vontade A dor contra de você Quando amanhece o dia Da vontade de te agradar Te trazer alegria Eu vou encontrar com você Se derora marcada De saudade e amor Que eu achei Quando eu era julgada Eu vou poder despertar Em você quantas dias Te acender e vou ver te ligar Te trazer companhia Eu vou poder despertar Eu vou poder despertar Eu vou poder despertar Quero ver você feliz Feliz Leva o meu sonho Eu vou poder despertar Leva o meu sonho E vai na tua festa Quero ver você feliz Feliz É bom quando estou com você É bom quando estou com você Numa turma de amigos E depois da canção E depois da canção E depois da canção pode crer Eu vou poder despertar Descer E o meu sonho Descer Descer De saudade e um coração Dessa Você Descer Leva o meu sol contigo, leva E me faz a tua festa Quero ver você feliz, feliz Leva o meu sol contigo, leva E me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu sol contigo, leva E me faz a tua festa Quero ver você feliz, feliz Leva o meu sol contigo, leva E me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu sol contigo, leva E me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu sol contigo, leva E me faz a tua festa Quero ver você feliz 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 Feliz